Vamos dar um beijo para meus amigos do Bosque, o Bosque Encantado, ela é, sabe, Nanda? É a Alisson, Rodrigo, Tuca, Dudu, Andreoli e Delo, que voltam para Salvador amanhã. Um beijo, viu, meus amores, assistindo a gente, Nanda? Por que será que esse Bosque é encantado, hein? Para, mulher, e eles adoram a senhora, viu? Ela é uma fechação, né? Eu quero ir para esse Bosque Encantado, gente. Vai, nada, mulher, vai dar a notícia próxima. Já que eu não viro a bela fada da... Ó, antes de eu seguir com os babados que já estavam programados aqui, a fila andou, sabe pra quem? Pra Duda Reis. A ex de Nego do Boral, que agora é ex do outro Rouge lá, do... Como era do menino, sente? Olha, Bruno Rouge, Bruno. Ah, tá, Rouge? A gente terminou o namoro com o Bruno Rouge, chama a Rudy. Caçada. Ele, aí ela disse que ela já teria voltado a se encontrar, passa aí, Desica, olha. Ela mal terminou o namoro com ele, já fez a fila andar, voltou a se encontrar com o Gui Araújo às escondidas. Fonte da coluna disser que ela tem visitado a casa do ex-apresentador da MTV com bastante frequência. E eles tiveram aí um breve aferno no início do ano. Em abril, eles chegaram a viajar juntos pra Fernando de Noronha. E assim que retornaram da lua de mel, em aspas, Gui fez alguns posts nas redes sociais, sem citar o nome da Duda. Dizendo que estava com saudade de sua vermelhinha. O caso entre eles desandou e logo depois, Duda já assumiu o namoro com o Bruno. Como ela voltou a ficar solteira, o primeiro a saber foi quem, Gui. Não perdeu o tempo e voltou a se encontrar com a ex de Nego do Borel. Romance, no entanto, já tem data pra acabar. Na sexta, dia 3, Gui vai entrar pro pré-confinamento de A Fazenda. E vai ficar desconectado do mundo externo. E se ele se der bem na competição, vai ficar sem ver Duda até o final de dezembro. Então é só um revival, né? Eu não entendi direito que eu sou meia lenta, às vezes. É Gui ou é o... Bruno. O Bruno. Não, o Bruno era o atual. Lembra que vazou um vídeo, tal, tal, tal. Quando ela terminou com o Nego do Borel, ela veio com esse Bruno. Aí acabou com o Bruno. Aí agora as fontes de Léo Dias dizem que ela tá se encontrando com o Gui. Que já teve um saço. Só que teve um viagem, foi pra Fernanda de Noronha, BBB. Só que o que aconteceu? Ele vai pra Fazenda. Ah, tá. E aí, o que que acontece? Vai pra Fazenda. Então pode não ser nada sério. Pode ser só uma saudade. Sendo aliviada. Entendi como é que é. Tudo certo. Marina Rui Barbosa tá sendo criticada por representatividade ruiva. Nada... Aí volta a falar, os haters não têm o que fazer. Olha, o Dava Jair falou o seguinte, Nanda, ela postou um vídeo que um pai gravou de umas criancinhas em um shopping e tinha uma foto grande da Marina Rui Barbosa e as meninas eram ruivas e se identificaram com aquela garota. Claro. E aí abraçam a foto, abraçam o vídeo e o pai fica encantado. Ela vai e reposta do jeito que o papai marcou ela, dizendo assim, isso é que é representatividade e tal. Vamos ver o vídeo antes? Olha. Olha. Tá gostado. Coisa linda, gente. Ó, aí foi criticar porque depois falam que representatividade não é importante. Mas isso foi o pai que falou, né? Não foi ela. E aí as críticas vieram, tem até os prints do Twitter. Ela só repostou, né? Ela só repostou, Nanda, ó. A menina que botou isso. É legal a menininha ruiva ver outra com a mesma cor de cabelo dela? Sim, é muito legal. A representatividade não. Porque não é como se ruivos deixassem de ser representados de propósito por preconceito da sociedade como negros, como LGBT e se for a moça que criticou o reposto da Marina Rui Barbosa. Foi. Ai, gente, quer dizer que se representatividade só funciona se for realmente contra ou pra combater um preconceito? Então não dá pra ser representatividade com relação à identificação? Eu acho que é. A identificação? Ah, gente, parou. Exatamente. Não, ela respondeu. Não sei. É sério que vocês estão problematizando histórias que eu apenas repostei com fãs, meninas, gente, pelo amor, né? Tanto as coisas mais importantes pra vocês se preocuparem, não sei, nem tinha repostado pela frase, né? Sim, pelas crianças fofas abraçando o pôster. Ponto final. Ai. Eu acho que pra aquelas crianças, ao meu ver, as crianças viram uma moça com cabelo que não é tão comum. E é na representatividade de se identificar, não na representatividade de algo que tá sendo detrimento de outro. Ponto. Sim. Ai, nem vai dar tempo de falar do Tiago Leifert, mas eu achei muito fofinho ele se despedindo da super dança lá. Se emocionou. E mais, mandou beijo pra Faustão. Foi lindo. Reconheceu o Faustão. Razão. Eu não sei se eu rio, se eu choro. É... E foi tudo melhor e mais especial por causa de vocês, da equipe, que foi muito fácil, juro. Parecia, eu achei que ia ser tão difícil. E ele falou Faustão e agradeceu o Faustão, foi muito legal. E aglou porque tivesse que engolir isso. Mas achei bom porque era gravado, mas não cortaram. Tá tudo certo. Ai, eu gosto. E até mais, não precisa só ser feliz. E ser feliz só depende de você. Amém. Tchau.